Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na cidade de abelho e vamos gravar aqui uma prank hoje. Por isso, bora lá. Boa tarde. Sabe-me dizer onde há um talho aqui perto? Talho? Sim, talho. Cara, não tenho a menor noção. Eu estou à procura de trabalho. Talho. E acho que um talho é o mais indicado. Não sei onde é um talho, mas... Portanto, obrigado. É a menor noção. Obrigado. Mas está bom. Obrigado. Está bem. Sando aqui. Sando dizendo que há um talho. Obrigado. Boa tarde. Haste aqui? Não. Não. Queria saber onde é que havia um talho. Não sabes para cá? Talho? Sim, um talho. Não. Pá, ainda a procurar trabalho. Não sabes nada? Não, não. Está bem. Obrigado mesmo. Tranquilo. É assim, é assim. Obrigado. Oi. Posso parar um bocadinho? Sim. Estamos aqui? Sim. Sim. Só me diz onde é que há um talho aqui perto. Talho? Sim, um talho. Na Lourenço Peixinho, a avenida do lado lá. Vai senta em frente do teu lado direito. Ok. Obrigado. Boa tarde. O senhor está onde é aqui? Sim. Sabem-me dizer onde é que há um talho aqui perto? Talho? Sim, um talho. Ok. Aqui onde eu andava a procurar trabalho, acho que era o mais indicado. Ah, é? Um talho. Claro. Acho que é o mais indicado. É só por isso. É só mesmo por isso. Está bem. É que eu arranjo o trabalho. Está bem. Obrigado. Sabes onde é que há um talho aqui, não? Sim. Um talho? Não. Não sabes? Obrigado. Amigo! Chegamos aqui ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostar exhaustion like, subscrevam o canal. E se forem do Abeiro ou dos arredores. Vemos-nos na rua na próxima. O que é isso? Podemos gravar? Obrigado. Nós estamos a filmar. Pode aparecer? Não há problema? Obrigado e boa pasta para vocês. Obrigado.